Olá, está no ar o Semana Defesa. Confira o resumo das principais ações do Ministério da Defesa e das Forças Armadas. Forças Armadas realizaram o resgate aéreo de tripulante filipino em estado clínico grave no litoral Capixaba. Após receber pedido de socorro do navio, o serviço de busca e salvamento da marinha foi acionado. A evacuação aeromédica ocorreu a 219 quilômetros de Vitória com o apoio de um helicóptero. O paciente foi levado para um hospital no continente. Em cerimônia realizada na capital federal, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, receberam a apresentação formal dos oficiais generais recém-promovidos das Forças Armadas. O tradicional evento ocorre todos os anos. Na oportunidade, 65 oficiais generais apresentaram seus cumprimentos às autoridades. Forças Armadas e Polícia Federal atuaram em conjunto para combater o garimpo ilegal na terra indígena Sararé e Mato Grosso. A ação resultou na soma de 20 milhões de reais em equipamentos e maquinários neutralizados. Em três dias de atuação na região, foram inutilizados motores, retroescavadeiras, armamentos, drogas e estruturas usadas na atividade ilícita. A ação também contou com o apoio de outros órgãos e agências. Durante seminário realizado em Manaus, a Defesa divulgou a previsão das cheias na Amazônia para 2024. O nível dos rios deve se manter estável no início do ano. Os dados foram extraídos da ferramenta Cipan Hidro, desenvolvida pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o C-Cipan. O evento reuniu acadêmicos, militares e representantes da defesa civil. Acompanhe o site oficial e as nossas mídias sociais para ficar por dentro dos assuntos da defesa. Até a próxima!